O centro da polêmica está nesta boutique, no centro do Parque Popular. Ludovina Alfredo é a proprietária do imóvel, construído há 13 anos. Mas agora, ela depara com problemas com a Câmara Distrital de Água Grande. Quando eu criei o espaço, na altura, a senhora presidente da Câmara vendeu o espaço para mim. Eu tenho cá o papel do espaço que ela vendeu para mim. Então, comprei o espaço inocentemente, porque eu não sabia que não se podia comprar o espaço da Câmara. Comprei, através do papel que ela me dá de compra e venda, ela passa-me este documento que me autoriza a fazer construção. Eu chego aqui, limpo o espaço e o espaço ampliou, ficou este tamanho. Com a planta que eu faço da boutique, a minha construção depois foi aprovada. Levei os documentos que ela me deu, fui à DCC, fui a DOPO, a planta foi aprovada através dos documentos que ela me deu. Comecei a minha obra, acabei a obra em 2001 mesmo. Então, abri a minha boutique e tudo estava correndo muito bem. Não tive a sorte, fui assaltada várias vezes e fiquei sem nada. Em 2006, a minha loja fechou. Fiquei sem poder fazer nada, nem tinha pão para comer, nem dar nos meus filhos. Esta loja é um lugar onde eu tenho meu contentamento. Eu sem esse espaço, eu não sentia bem. E aí eu saia de minha casa todos os dias, desde 2006 até 2011, eu sentava aqui dentro sozinha, sem ninguém. E quando eu peço espaço para fazer a boutique, eu deparo com a parte de frente. Eu achei que é um lugar bonito para fazer jardim. Então, fui ter com a Câmara para me ceder um documento para eu fazer jardinagem. Ela disse, é assim, dona Ludovina, esse espaço é área verde. Não se pode construir, fazer nada. Só fazer jardinagem. Então, eu disse, senhora presidente, é isso que eu quero. Então, ela me deu este documento e me autorizou a fazer tal jardim, que esse jardim era o jardim mais bonito de parque. Por infelicidade, fiquei sem dinheiro e hoje o jardim ficou assim. Ficou assim por quê? Eu fiquei desempregada desde 2006, meus empregados foram para casa e eu também. Fiquei 2006 até 2011. Em abril de 2011, eu viajei para Luanda, fui arranjar o sustento para ver o que eu podia fazer. Em abril de 2011, em maio de 2011, eu sou presidente de Câmara, acneio, veio aqui, deu ordens aos seus empregados para retirar aqui meu jardineiro e meu filho, que vinha todo fim de semana abrir a loja, limpar e dar manutenção no jardim. A proprietária diz que o empreendimento nunca esteve abandonado. Eu, em conversação com o senhor presidente, ele diz que mandou cartas e anunciou que eu pudesse aparecer, mas ninguém apareceu. Mas a única pessoa que ele via no assinto era meu filho. E ele disse que ele recebeu o estabelecimento porque estava abandonado. E eu assim que cheguei com a obra, a loja ficou fechada há muito tempo, criou fessuras e lá em cima a placa não estava bem unida, está a entrar água na placa. Então eu, como trouxe algum dinheiro para eu continuar o meu investimento, comecei a fazer minha obra. Mas o presidente diz que eu não tenho direito de estar aqui, que eu não tenho direito de fazer obra até segundo a ordem dele. E ele quer receber essa parte. Essa parte ele pôs massa fina, ele pôs aro, pôs porta. E disse que eu tenho 46 milhões para pagar. Ele deu uma nota de 90. O senhor presidente me deu uma nota. Deixa eu só ver. A nota que o senhor presidente me deu aqui. Uma nota de 96 milhões e 780 para eu depositar na conta do Banco Equador. Enquanto eu não depositei só nessa pontinha, eu não tenho direito de ficar aqui. Por sua vez, a Câmara Distrital de Água Grande tem outra versão da história. Eu gostaria de informar à opinião pública que a Câmara Distrital de Água Grande está movida pura e unicamente de boa fé para encontrar a melhor solução para esta situação com esta senhora. O que se passa é o seguinte. A senhora em causa tem um espaço dentro do Parque Popular para a construção de uma loja ou de um boutique, mas o projeto, segundo ela, há uns anos, esta parte foi aprovado pela DOP. O que é que a DOP faz? A DOP aprova pura e simplesmente os projetos de construção civil. Mas como a obra está dentro do Parque Popular, que é uma zona que está sob a jurisdição da Câmara Distrital de Água Grande, naturalmente que a Câmara tem que ter os registros da senhora e da obra também, o que nós não temos. Conversámos com a senhora e ela comprometeu-se em facultar as documentações todas. que é para, junto à direção da DAF, da Câmara, fazer um contrato de concessão do espaço e, consequente, pagamento das taxas que ela deve pagar e que está regulamentada e aprovada e publicada no Diário da República. Em relação às taxas, ela diz que tem que pagar as taxas de muitos anos atrás até presente data. Naturalmente. É assim. Eu acho que, conversando é que se entende, mas como não tem havido da parte da senhora o entendimento, porque ela esteve no gabinete do senhor presidente, chegou a um entendimento com o senhor presidente, pediu desculpa pelos excessos das palavras que ela andou a proferir e ela, enfim, nós acreditamos que está sendo muito mal aconselhada, porque acha que deve continuar com as obras. É assim, ela tem as obras já há algum tempo, mas acontece que nem a variação anterior, nem a nossa, nós temos lá resistos de qualquer construção ou concessão do espaço que ela tem. um diferendo que já foi entregue às autoridades competentes.